Já se foi aquele tempo que você precisava ir para os eventos com seu bolso pesado de tanto cartão de visitas. Hoje nós compartilhamos os nossos contatos digitais. E o cartão de visitas interativo é uma forma muito prática de você fazer isso, compartilhar todos os seus contatos ao mesmo tempo. E hoje eu quero te ensinar na prática como criar o seu. Então vamos lá! Olá, eu sou a Cimeia e hoje eu vou te mostrar como criar um cartão de visitas interativo na prática. E se você já está empolgado com esse assunto, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal para aprender mais sobre negócios digital, sobre marketing digital e ter acesso a vários tutoriais como esse. Inclusive esse cartão de visitas é uma ideia não só para você criar o seu próprio cartão, mas para você também oferecer isso como serviço. Aqui no canal tem um vídeo, e eu vou deixar o link na descrição para você ver depois, que é um vídeo onde eu falo sobre alguns serviços que você pode vender na internet. E um deles é oferecer cartão de visitas interativo. E esse é um material super fácil de criar, e eu vou te mostrar como fazer isso na prática e ter um resultado profissional, mesmo que você não entenda nada de design. Então tenho certeza que esse vídeo será útil para você, tanto para criar o seu cartão, como para vender isso como um serviço. Agora vamos lá para o meu computador, para a nossa aula prática. Muito bem, então o primeiro passo é você entrar lá no Canva, se você não tem uma conta lá, entra, cria uma conta, porque é essa ferramenta que a gente vai usar para facilitar o nosso processo de criação do nosso cartão. Assim a gente não precisa utilizar nenhum software avançado, e a gente ainda tem de quebra várias opções de design que vai facilitar muito a nossa vida. Então entra lá na sua página inicial, vai aqui no link de início, e clica aqui em buscar e digita cartão de visitas. Ele vai mostrar aqui vários tipos de cartão de visitas, o tipo normal e tem aqui o tipo vertical. Esses cartões de visitas que tem aqui, eles são cartões normais, então selecionando aqui você vai ver tipos de cartões normais, mas a gente vai adaptar para a gente criar cartão virtual. Então a gente pode usar essa mesma forma aqui. Eu recomendo que você crie no formato vertical, porque você vai enviar esse cartão de visitas de forma digitável, e as pessoas vão acessar, na maioria das vezes, pelo celular. Então nesse formato vertical vai ficar melhor enquadrado ali no celular. Chegando aqui, você pode selecionar o design que mais te agradar, e entrando aqui você consegue ver também a parte de trás do cartão, que é isso que interessa, já que o cartão digital não tem frente nem trás. Tá certo? Então você vai entrar direto aqui, excluir a principal, a parte da frente, e a gente vai usar a parte de trás. Então agora a gente vai usar esse design para criar o nosso cartão de visitas digital. Então aqui você vai começar colocando aqui o nome da sua empresa ou o seu nome. Então vou colocar assim o meu nome, dar uma reduzida aqui no tamanho. E depois a gente vai deletar essas informações e a gente vai utilizar apenas ícones, tá? Eu vou até mexer um pouquinho nesse design aqui. Mas o ideal é que você se mantenha no padrão, tá? Se eu não entendo nada de design, então não mexa no design, tá? Procura se manter fiel à paleta principal, às cores principais, ao formato principal, pra não ter erro. Mexendo aqui, vou deixar esses iconezinhos aqui que a gente pode utilizar. Você pode adicionar uma foto, então vou selecionar aqui uma foto. Vou selecionar aqui uma foto minha. O ideal é que você tire uma foto bem bacana. Ideal pra isso, né? Ideal pra você, pra sua marca, pra você se destacar. E aqui embaixo a gente vai usar pra colocar os nossos contatos, né? Então, por exemplo, isso daqui é um contato, é um ícone de website. Esse aqui de localização, se for o caso, né? Se você atende no local, né? Esse é o ideal. Esse aqui é o número de telefone. Aí, como é um cartão digital, a gente vai... Deixa eu duplicar aqui. Vamos adicionar aqui outros ícones também, tá? Vou desagrupar tudo e vou excluir esses iconezinhos aqui. E vou procurar aqui nos nossos elementos um iconezinho de Instagram, pra gente colocar nossas redes sociais no nosso cartão. Então, vou colocar aqui o Instagramzinho. Deixa eu ver que cor que tá usando aqui, ó. Não é bem preto essa cor aqui. Deixa eu vir aqui e pegar essa cor aqui, o código da cor. E usar o mesmo aqui pra gente manter o padrão, né? Da paleta, não ficar esquisito. Instagram, Whatsapp. É que o Whatsapp, de forma gratuita, ele já vai ter algumas dificuldades. Vamos ver. Acho que esse aqui dá pra utilizar, ó. Vou deixar ele todo pretinho. Vou utilizar aqui a cor, né? Que ele tá usando em todo... Aqui. Troquei todos os verdes pelo tom de preto que ele tá usando aqui. Não é bem preto, é meio um azul. Vou colocar aqui. E depois vamos colocar aqui pro e-mail, pra pessoa te enviar o e-mail. Colher o iconezinho aqui, alterar a corzinha. E tá ok. Vou alterar essas cores aqui pra cor da escola. A gente utiliza a laranja aqui. Vou usar esse laranjinha padrão aqui mesmo. Desagrupar. Que esses elementos vieram todos agrupados, né? Quando você vai trabalhar com os elementos do Canva, ele geralmente vem agrupadinho. Então, é só você desagrupar. E daí eu consigo selecionar todos eles juntos. Pra modificar a cor, né? Pra cor da marca. Aqui, esse ícone aqui, ele tem marca d'água. E esse aqui também. Mas a gente pode encontrar o equivalente aqui, né? Pra remover... Essa marca d'água. Vou utilizar esse daqui mesmo. O equivalente, né? A de um website. É uma janela de um navegadorzinho. Acho que dá pra gente utilizar como website. Telefonezinho. Aqui tem uma opção ótima. Gratuita também. Calton que a gente tá utilizando aqui. E prontinho. Aqui a gente tem o branco ali também. Vou colocar o branco na cor do laranjado pra ele ficar parecendo transparente. Tá vendo como é só a gente se manter no padrão, né? Aqui eu não inventei formas. O quadrado ficou quadradinho. Eu só usei o que eu já tinha. Essa é a forma ideal. Então, aqui você pode adicionar quantos ícones você quiser. Agora, o diferencial mesmo... De um cartão normal pra um cartão digital. É que o digital, né? Vai ter a opção de clicar pra ir direto pro site. Direto pro WhatsApp. Então, vamos adicionar aqui os links. Eu vou agrupar aqui de novo pra gente colocar link nesse grupo e não somente no elemento, né? Então, vou agrupar. Pra gente colocar um link completo ali certinho. Essa ordem aqui de dados, você que decide o que é mais importante, tá? Se você dá prioridade pro cliente entrar em contato no WhatsApp, coloca o WhatsApp por primeiro. Né? Ah, não. O website é mais importante. Coloca o site por primeiro. Agora, aqui no website é simples, né? Você vem aqui, nessa correntinha aqui, e vai adicionar aqui o link do seu site. Tá certo? Depois aqui, em localização, você pode ir lá no Google Maps. Deixa eu abrir aqui o Google Maps. Adicionar o seu endereço. Então, eu vou adicionar aqui o endereço. Meio genérico aqui. E eu vou pegar esse link aqui, que é o link do exato lugar desse mapa. Se você colocar aqui o seu endereço exato, da sua loja, do seu restaurante, enfim, né? Se você tem um consultório pra atendimento, um escritório, coloca o endereço do seu escritório, copia esse link aqui. Desse topo é um link enorme, tá? Mas ele é o link direto pro seu estabelecimento. E vem aqui e adiciona ele aqui também, tá? Aplicar tá adicionado. Telefone. Aqui no link do telefone, a gente vai ter que fazer depois que a gente terminar, porque aqui no Canva a gente não consegue inserir o link pra telefone aqui, tá? Então, a gente faz isso aqui por último. Link do Instagram, né? É o seu link do Instagram mesmo. Vou pegar aqui o link da escola. E vamos aqui adicionar normalmente. Link pro WhatsApp. Se você não sabe como criar um link pro WhatsApp, vem aqui, link pra WhatsApp. E aqui tem, né? O gerador de link. Você vai aqui adicionar o seu número e um texto aqui de encontrei seu número no cartão. Alguma coisa assim, só pra conseguir, é... Só pra ter o que escrever. Você pode deixar isso aqui também, sem nada, tá? Clicou em gerar link, copia esse link e vem aqui. Vamos adicionar aqui também. A hora que a pessoa clicar, vai abrir o WhatsApp dela direto em contato com o seu WhatsApp. E e-mail também a gente vai adicionar depois, porque aqui no Canva ele não aceita aqui esse tipo de URL, tá? Esse tipo de link. Então, isso aqui é basicamente um cartãozinho de visitas bem básico, tá? Você pode vir aqui em templates e encontrar vários modelinhos aqui, né? Um diferente do outro, um mais legalzinho que o outro, né? Aqui também você pode alterar. Ao invés de ter esse quadradinho atrás, você pode fazer uma bolinha. Ou você pode simplesmente, aqui no desagrupar, tirar esse daqui e aqui alterar pra branco isso daqui, tá? Fica legalzinho também. Aqui veja que o nosso ícone não perdeu o link, né? Isso é bom. Então, vou alterar os outros aqui. Porque eu acho que fica até mais clean, né? Vou adicionar aqui uma corzinha padrão da paleta. E aqui está, né? Um cartão bem clean. Você pode modificar tudo isso aqui. Pode adicionar foto aqui em outro lugar. Pode alterar aqui o seu nome também. Você vai adaptando aí o design pro que você prefere, né? Pro formato que você prefere. O que você acha que tem mais a ver com a sua marca. Você pode adicionar aqui também uma logomarca, né? Deixa eu procurar aqui a logo da escola. Você pode adicionar também sua logomarca. Tem aqui a minha logo também. Tá? Então, você vai criar o cartão aí conforme, né? Você for achando legal adicionando elementos também. Agora, eu vou salvar esse cartão, tá? Vou clicar ele aqui. Vou baixar ele como um PDF. Porque o PDF, ele vai trazer todos esses links aqui que nós criamos. Então, eu vou clicar em baixar. Vou salvar aqui. E se eu abrir ele, os links que a gente colocou já estão funcionando, tá? Vou clicar aqui, ó, no link do website. Ele já vai pro website, tá? Se eu clicar aqui no WhatsApp, ele já vai abrir o WhatsApp também, o Instagram. O mapa local já vai abrir, né? No celular, no caso. Agora, a gente precisa do quê? A gente precisa adicionar link aqui no telefone e no e-mail. Pra isso, a gente não consegue fazer por ali. Então, vamos fazer através do PDFscape. Que é um aplicativo que você consegue utilizar de forma gratuita pra fazer alteração e adicionar qualquer tipo de link nesse PDF. Então, eu vou pegar aqui o PDF do meu cartão. Vou renomear aqui, né? Cartão de visitas. Vou pegar esse PDF e vou subir aqui no PDFscape. Ele vai fazer um upload. Eu vou vir aqui em link e vou selecionar aqui, no caso, o telefonezinho. E vou colocar o seguinte link. Tel, dois pontos, o número de telefone. Tá? Isso aqui é o suficiente pra pessoa ligar pra você ao clicar naquele link ali. Eu vou dar um ok aqui. E no e-mail, o link pra e-mail, vou selecionar novamente a opção link aqui. No link pra e-mail, eu vou adicionar mail to, dois pontos, contato, arroba, e-mail, né? Então, mail to, dois pontos, o seu endereço de e-mails. E dou um ok. Depois venho aqui em salvar e baixar. E eu já posso salvar aqui cartão de visitas com o link já. Abrindo aqui, eu já tenho, né, aqui o link pra clicar. No computador, ele não vai funcionar, só o mail to. O mail to, ele vai abrir o seu sistema padrão de envio de e-mails. Mas aqui no telefone, no telefonezinho, ele vai funcionar no celular. Então, esse aqui é o seu cartão. Aqui no computador, tá aparecendo meio pequeno, porque ele foi criado, né, no tamanho padrão de cartão lá do Canva. Mas você pode criar também outros tamanhos lá no Canva, pode fazer quadradinho, pode fazer, adicionar suas próprias medidas. Mas no celular, isso aqui não vai ficar pequeno como tá aparecendo aqui no computador, tá? Você pode ver que não é tão difícil, né? A gente criou aqui no Canva o desenho do cartão e depois adicionou os links nos ícones corretos. O que deu pra fazer aqui no Canva a gente fez. No caso do telefone, né, que você vai adicionar, adicionar lá, tel, dois pontos, o seu número do telefone, com DDD. E depois no e-mail que você vai adicionar o mail to, dois pontos, o seu endereço de e-mail. Isso aqui você vai precisar fazer pelo PDFscape, porque o Canva não aceita esse tipo de link, tá? Que não é o link que começa com o protocolo HTTP. Mas é isso aí, espero que você tenha curtido. Agora é só pegar o seu PDF e enviar pro WhatsApp dos seus amigos, dos seus clientes. E eles vão ter o seu contato na mão, sempre que precisar de você. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar o link pro vídeo que eu mencionei lá no início do vídeo e também pra alguns outros tutoriais de Canva que você pode gostar. Tudo isso você pode utilizar pro seu próprio negócio, pra crescer, sua própria rede social e sua base de contatos. E também usar pra vender como serviços. Então eu quero que você me conte agora nos comentários de que forma que você vai usar esse conhecimento que você acabou de adquirir. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. Aproveite e compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais pra que outras pessoas também possam desenvolver esse conhecimento e utilizar pra criar uma segunda renda ou mesmo pra melhorar os seus próprios negócios. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho